Boa tarde, ali a emoção foi ao extremo, né, você chegar aos 40 do segundo tempo aí perdendo de 2 a 1 numa partida como aquela que tínhamos tudo nas mãos, né, de repente aí por um vacilo, por um descuido e no segundo caso ali no meu pênalti até por um erro do árbitro, porque eu sequer puxei o Alan, o atacante deles eu fui afastando, no que eu afastei ele caiu e o juiz marcou o penal, então foi uma diversidade muito grande você tá perdendo por 2 a 1 ali aos 40 do segundo tempo, você batalhando, mas a gente aproveita pra glorificar a Deus, né resaltar que Deus é fiel em todo momento, nós jamais deixamos de acreditar e batalhamos e graças a Deus aí fomos abençoados com o empate aos 40 e a vitória aos 48 A gente até, você falou dessa bobeira que o Botafogo deu principalmente no segundo tempo você consegue ver alguma justificativa, porque foi muito abaixo, o Botafogo no primeiro tempo poderia ter feito aí um 4 a 0 contando com o gol do Elton, mais 3 chances que desperdiçou, né e no segundo tempo foi muito abaixo, você consegue saber o motivo dessa queda de rendimento do Botafogo, Augusto? É difícil a gente avaliar, né, um campo como aquele que não te oferece muitas condições de jogo no primeiro tempo você conseguir neutralizar o adversário e mesmo assim criar quatro chances claras de gol é muito difícil de acontecer a gente sabe que quem tá ali tá sujeito a errar, como aconteceu, mas também nos ajudou sobrou aí pro Vitinho pra ele fazer, infelizmente não conseguiu finalizar bem, mas no meu gol ele deu o passe, no outro gol ele deu assistência, então fez muito bem a partida também, foi falhou na finalização, mas pode acontecer com qualquer um agora no segundo tempo a história do jogo mudou, como você disse, né, ficou totalmente diferente, não tivemos no começo do segundo tempo o poder de criação tão efetivo quanto no primeiro, né, de ter chances claras de gols, acabamos tomando a virada e graças a Deus aí tiramos forças aí e conseguimos reverter. Augusto, primeiro, boa tarde, né, você tem a noção de quantos gols você tem vestindo a camisa do Botafogo, defendendo o Botafogo e se esse foi um dos gols mais importantes na sua carreira dentro do Botafogo, afinal deu um passo importante pra manter o Botafogo na competição. Boa tarde, eu não tenho noção de quantos gols e com relação a esse gol eu fico muito feliz, graças a Deus um gol muito importante, um gol que acendeu aí o nosso poder de reação no momento crucial da partida, onde muitos não acreditavam mais no resultado positivo, então graças a Deus isso aí acendeu a equipe e pôde nos levar aí a virar o placar e conquistar esses três pontos que foram importantíssimos. Augusto, é claro que o discurso é sempre de acreditar, né, mas até o Mirita falou que ele tomou o segundo gol e viu que o time não conseguia criar, não conseguia reagir, ele temia pelo pior. Como é que vocês estavam em campo, porque depois de um primeiro tempo bom até, embora os gols tenham desperdiçado tantos gols, vocês jogaram muito mal o segundo tempo, né, tanto pelos gols, dá pra ver que é meio que na impulsão, na impulsividade, é chuveirinho, enfim, cruzamentos, o que aconteceu com vocês, enfim. É, realmente o nosso segundo tempo foi muito abaixo do esperado, né, tivemos, não tivemos um poder ofensivo tão grande, mas nessa circunstância eu jamais perco a fé, eu jamais deixo de acreditar, tanto que foi no momento de adversidade que eu comecei a ir pra área na bola parada, porque eu não, não é a minha função, eu não é a minha função ir pra área na bola parada, ofensiva, então isso prova que, que a gente acreditava, porque se a gente já tivesse se dado por vencido, eu não tava lá pra, batalhando pra poder fazer o gol pra ajudar meus companheiros. Então, isso mostra que a gente acreditava, e graças a Deus nós fomos abençoados aí com o gol, e depois desse gol, um lance idêntico, quase fiz o segundo, com a perna direita novamente, o zagueiro atirou em cima da linha, sobrou pro Caio, o Caio também não conseguiu finalizar bem, acabou chutando por cima do gol. Depois tivemos a oportunidade com o Vitinho novamente também, o goleiro defendeu, e depois o pênalti, também foi claro, né, o Jardel cabeceou a bola, pegou na mão do zagueiro, e graças a Deus o Nunes bateu muito bem e fez o gol. Você comentou que não é a sua função ir pra área, você chegou a pedir pro Veiga, Veiga, posso ir pra área, ou nesse momento desobedece, nem olha pro banco, vai pra área tentar fazer o gol no desespero mesmo? Ah, nesse momento é complicado, né, é claro que a gente jamais vai passar por cima do comando, a gente respeita muito o professor, então é aquela olhada, né, você olha pro banco, sentiu confiança no professor, sentiu aquele aval que pode ir, então fomos decididos e graças a Deus ela sobrou ali, consegui concluir bem e fazer esse gol importantíssimo aí na partida. Aplausos Aplausos